Levanta a boi, levanta a boi malhado, levanta devagar No couro que vem, no salão você dançar Esse boi é danado, esse boi é coroado Onde é que ele vem? Olha a ilha da magia, chegou na correria Esse boi é valente Essas danças, eu comecei no grupo da terceira idade com a minha mãe A minha mãe queria que eu fosse pra lá e eu tinha meu filho especial Aí fui como voluntária Depois passei, aqui falo coordenadora, lá elas me tratavam de presidente Então eu cuidava do grupo lá, a gente viajava muito Trabalhei uns 25 anos com a terceira idade Como eu falo pros meus filhos, eu não tenho diploma Eu saí no primário, meus pais não tiveram condição de me dar Mas os eles que têm, muitos que têm, não têm tanta experiência como as pessoas da terceira idade Aí eles estão fazendo um trabalho, o que eu aprendi com a terceira idade Aí eu aprendi e trouxe pra ele, porque é filho, né? O Arreda Boi existe desde 91, fundado em 91 e batizado em 94 de Arreda Boi E aí a gente tá brincando desde esse período Meu pai, ele montou, né? Já existia Boi de Mamão, mas ele quis montar um grupo assim, com a família, com o pessoal, os amigos, né? Não é o estilo de música que eu ouço normalmente, assim, né? Mas eu gosto muito, assim, porque eu gosto das músicas, eu acho elas lindas E eu acho que elas estão envoltas, assim, nessa coisa da brincadeira Não é só a música, sabe? Não é só a música, sabe?